Salve, salve, nação Tricolor, um forte abraço pra você que acompanha a gente aqui no canal Barabaeia e hoje vamos de mais um plantão do Barra, mas antes disso, aquele velho pedido. Deixa o like, quem gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal, quem ainda não é inscrito, ativa as notificações aí pra completar, ajuda a gente, pega esse link e compartilha com geral. Antes de entrar no assunto, contudo, claro, uma dica massa para cada um de vocês. Se você, gente, vai comprar no site da Centauro, não perca essa oportunidade. Aproveite agora mesmo o cupom BARA10 e garanta 10% de desconto nas compras do site da Centauro de produtos vendidos e entregues pela Centauro. Se você quer acessar, inclusive, logo a nossa vitrine virtual que traz produtos que a gente separou pra nação Tricolor, tá aqui, gente, aponte aqui a sua câmera para este QR Code que eu vou colocar aqui na tela agora e aí você já vai ter acesso aqui, você já vai ter acesso à nossa vitrine, a gente já separou até alguns produtos do Bahia, e tem mais detalhe, viu? Camisa oficial do Bahia, dentre vários outros produtos, com esses 10% de desconto, vão sair mais baratas do que os produtos na própria loja oficial do clube, viu? Aproveite aí, cupom BARA10, exclusividade do canal BARABAIA. Mas vamos aí ao assunto de hoje e a gente começa trazendo a campanha do Tricolor de Aço, é uma campanha que realmente, depois desse empate com o Vila Nova, acabou realmente deixando a gente extremamente preocupado, porque o Bahia começou a oscilar em uma temporada que não pode fraquejar. Tá aí, gente, esse Bahia Números trouxe a seguinte informação. Com o empate de ontem, a campanha de 2022 deixou de ser a melhor do Bahia na história da Série B de pontos corridos. Adicionei gráficos comparativos com 2015, não subimos, e 2010 subimos. 2015 serve como alerta de que não podemos vacilar, seguimos acima da linha verde. Tá aqui, gente, na situação o Bahia tá com 30 pontos, e em 2015 o Bahia tinha 31 pontos também nessa rodada. O que significa? Significa que realmente o Bahia não pode vacilar, e esse sprint final é muito importante. Em relação a outro recorte que se traz aí, é justamente esse gráfico, ele demonstra que tá, sim, próximo do recorte de 2015, mas aí só reforço o que a gente vem dizendo. É muito importante o Bahia se qualificar nessa próxima janela de transferência. Fica aí o alerta mais uma vez, porque voltar pra Série A é obrigação no final do ano. Outra informação, gente, agora a informação trazida pela jornalista Raíza Simplício, e ela trouxe informação importante sobre o mercado da bola, e o jogador que está sendo aí procurado pelo Bahia, mas tem a concorrência de outros clubes. Tá aqui, gente, Raíza Simplício trouxe a seguinte informação. O mercado da bola, Gustavo Coutinho, atacante do Botafogo da Paraíba, está na mira de vários clubes do futebol brasileiro. Recentemente, o Ateta recebeu sondagens de Ponte Preta e CSA. Há algumas semanas, o Bahia também demonstrou interesse entre outros clubes. Tá aí, gente, jogador que pertence e tem direitos econômicos vinculados ao Fortaleza. Ele, na verdade, é o jogador do Fortaleza, contrata até dezembro de 2024, mas emprestado para disputar a Série C pelo Botafogo da Paraíba. Vamos trazer aqui alguns lances desse atleta, pra gente comentar um pouco mais sobre essa situação. Tá aí, sim, é um centroavante. É um dos centroavantes que mais fez gol nessa atual temporada. Estava até entre os três, pouco tempo atrás, Gustavo Coutinho. E é um jogador que surgiu no Fortaleza e, depois do Fortaleza, rodou por alguns clubes e está agora disputando a Série C pelo Botafogo da Paraíba. Fez até uma boa gol pro Nordeste. É um atleta que sabe fazer gol. É um atleta que tem um custo-benefício interessante. Agora, vai depender da negociação do Bahia com o Fortaleza. O Fortaleza, de repente, pode achar interessante que ele ganhe rodagem no Bahia. E ele, pra completar, evidentemente, pode enxergar com bons olhos essa oportunidade de vir para o Esquadrão de Aço. Fato é que o Bahia procura, sim, um centroavante. Paulo Sérgio, naquela época, a gente trouxe a informação com exclusividade e o Freeland confirmou em nossa live. E agora tá aí, de repente, é mais um foco do Tricolor de Aço. Agora, que fique claro, é preciso trazer opções de centroavante, porque isso vai ser muito importante pro Bahia garantir o acesso no final do ano. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E aproveite o cupom BARADEZ e garanta 10% de desconto nas compras no site da Centauro de produtos vendidos e entregues para São Paulo. Enfim, tamo junto. Saudações de colores e até a próxima.